Suponha que você está na aula de matemática, ignorando o professor, desenhando espirais de Fibonacci enquanto tenta se defender as plantas. Você se interessou por algo que o professor disse por acidente. Você desenha muitos quadrados para começar, e você os corta, mas acabou cortando demais, e o professor volta da aula, a diversão acabou. Tente fazer a espiral a partir daqui. E você faz um quadrado 3 por 3, aqui em 4 por 4, então 7, 11... Funciona, e temos uma espiral de quadrados. Então, escreva os números, 1, 3, 4, 7, 11, 18. É algo como a frequência de Fibonacci, porque 1 mais 3 é 4, 3 mais 4 é 7, e assim vai. Ou talvez comece 2 mais 1, ou menos 1 mais 2. Tais maneiras são sequências perfeitas, e tem outra similaridade com a sequência de Fibonacci. O raio dos números consecutivos se aproximam de Φ. Bom, várias plantas têm espirais em números de Fibonacci, mas para entender como acontece, podemos aprender das exceções. Essa pinha, que tem 7 espirais de um lado e 11 do outro, pode estar representando os números de Lucas. Assim que os números de Fibonacci e Lucas são relacionados, talvez isso explique. Uma teoria era de que as plantas tinham números de Fibonacci sempre que cresciam novas partes de tamanho Φ de um círculo qualquer. Que ângulo dará o número de Lucas? Nessa pinha, cada pinhão novo está aproximadamente a 100 graus da última. Vamos precisar de um molde do ângulo de Lucas. É fácil obter um molde de 90 graus, e se pegar 1 terço de 1 terço disso, temos um nono de 90, ou seja, 10 graus, aqui. Agora, você pode usar para obter padrões de espiral como temos nas plantas com números de Lucas. É um jeito fácil de obter espirais de Lucas se as plantas tiverem um molde interno. Bem, 100 é um pouco distante de 137,5. Se as plantas, de alguma maneira, medissem ângulos, você pensaria que as extraordinárias mostrariam ângulos perto do valor de Φ de um círculo, não pular direto para 100. Talvez acredite que espécies diferentes usam ângulos diferentes, mas essas duas pinhas da mesma árvore, duas espirais do mesmo caule, e isso não é apenas exceção. Muitas plantas não crescem espiraladas, como essa aqui, com folhas crescendo opostas. E algumas têm folhas alternadas, 180 graus umas das outras, o que difere de Φ dos ângulos de Lucas. Poderia dizer que essa não conta, porque tem padrões de crescimento diferentes, e são diferentes em classe de planta. Mas não seria bem melhor se houvesse uma razão simples para isso tudo? Essas variações são dicas de que talvez essas plantas tenham esse ângulo e o número de Fibonacci como consequência de alguns processos, e não apenas porque matematicamente optimiza a exposição ao Sol. Se o Sol estiver sobre o topo, qual quase nunca está, e as plantas viradas para cima, as quais nunca estão. Bem, poderia tentar observá-la, seria como ciência. Olhando de perto no topo da planta, a parte do crescimento tem isso aqui chamado meristema. É onde se formam as novas partes. As maiores partes foram as primeiras a se formar a partir do meristema, e as menores ao redor do centro são novas. Enquanto a planta cresce, elas são empurradas para fora do meristema, mas todas começaram lá. A parte importante é que o observador da ciência veria as partes da planta sendo empurradas, não apenas a partir do meristema, mas um do outro. Dois físicos querem tentar isso, onde eles pingam gotas de um líquido magnetizado em um prato com óleo. As gotas se repelem uma das outras, como as partes da planta são atraídas para a borda do prato, assim como as partes da planta se afastam do centro. As primeiras duas gotas iriam no sentido oposto uma da outra, mas a terceira foi repelida por ambas, e repelida mais longe do que a última gota mais próxima. E a cada nova gota sairia um novo ângulo de Φ relacionado com a gota anterior, e as gotas terminariam formando espirais do número de fibonacci. Tudo o que a planta deve fazer para ter espirais de fibonacci é descobrir como as partes podem se repelir uma da outra. Não sabemos todos os detalhes, mas sabemos isso aqui. Tem um hormônio que faz as partes das plantas crescerem. Essa parte se utiliza desse hormônio em seu redor. E tem mais disso, então cresce nessa direção. Isso faz essas partes se afastarem do meristema depois de formados. Enquanto isso, o meristema continua formando novas partes e irão crescer em lugares não muito lotados, porque lá está o maior número de hormônio do crescimento. Isso os leva a se afastar ainda mais sobre o espaço deixado pelas outras partes. Uma vez que tudo está padronizado, é difícil sair dali, porque não há caminho para essa parte se deslocar, a não ser que exista espaço vazio, com uma trilha de hormônios que a guia para fora. Matemáticos e programadores fizeram suas simulações e acharam a mesma coisa. A melhor forma de ajustar coisas novas com o maior espaço tem a ver com o ângulo, não porque as plantas sabem do ângulo, mas porque foi lá que o hormônio construiu. Uma vez iniciado, é o ciclo perpétuo de si mesmo. O que essas partes da flor fazem é crescer onde tem espaço para elas. O resto ocorre automatematicamente. Não é estranho que todas essas plantas mostrem números de Fibonacci. Seria estranho se não mostrassem. Teria que ser dessa maneira. A melhor parte dessa teoria é que ela explica por que as pinhas de Lucas ocorrem. Se algo ocorrer um pouco diferente logo no começo, o meristema se instala em um padrão diferente, porém estável, que possui maior espaço para novas partes da planta, isso é 100 graus distante. Também explica padrões de folha alternada. Se elas forem distantes o suficiente relativo ao seu gosto pelo hormônio, que essas folhas não têm nenhuma força repelente uma com a outra, e tudo o que elas se preocupam é em ser mais distante das outras de cima e de baixo, o que faz 180 graus. E quando crescem em pares que são opostas umas às outras, a resposta, quando há mais espaço para essas duas folhas, está a 90 graus da que está abaixo. E se olhar com vontade, você pode achar padrões inusitados. Os pontos no pescoço disso aqui chegam em espirais de 14 e 22, e parecem ser números de Lucas em dobro. E essa pinha tem 6 e 10, o dobro dos números de Fibonacci. E como o abacaxi é parecido com uma pinha, o que margaridas e couve de bruxelas têm em comum? Não é o número que mostram, é como crescem. Esse padrão não é apenas útil, nem apenas belo, ele é inevitável. Por isso, a ciência e a matemática ainda são divertidas. Você encontra coisas que parecem impossíveis de ser verdade, e então descobre por que é impossível para não serem. Para entendermos melhor essas coisas, houve a combinação do esforço de matemáticos, físicos, botânicos e bioquímicos, e certamente aprendemos muito, mas ainda tem muito para descobrir. Continuar rabiscando nas aulas de matemática? Você pode ajudar a descobrir. Tchau. 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 Tchau.